Oi gente, pois é. O governo Bolsonaro está envolvido agora com o grande esquema das laranjas. Tem laranja pra tudo quanto é lado. Não são apenas os laranjas do Flávio Bolsonaro, não é apenas o Queiroz. Temos que dizer agora que nossa bandeira nunca será laranja. Queria ter sido eu a criar esse bordão, mas foi o deputado Jorge Sola, do PT. Não dá, gente. Agora nós temos o Bebe o Ano Todo, que é o... Ah, não, é o Bebe Ano, desculpe. Não é o Bebe o Ano Todo. Que também está envolvido no esquema das laranjas. Quem mais? O ministro do turismo, em vez de deixar o Brasil mais atraente para os turistas, ele está mostrando as belezas das laranjas. As laranjas, não as frutas, mas a multiplicação das laranjas no Estado brasileiro, né? Os laranjas. Não dá, gente. Eu vou falar sobre isso hoje e depois eu vou fazer um Filosofia Popular. Se vocês gostam do canal, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Então é a sessão Diálogos com especialistas. Em breve vai ter uma surpresa grande na sessão Diálogos. Não sei se vai ser... Não, não vai ser semana que vem, não. É mais pra frente. Eu vou fazer a gravação provavelmente semana que vem, mas mais pra frente vai uma surpresa muito grande na sessão Diálogos, que tem um furo quase que jornalístico aí que a gente vai trazer. E também tem o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, o que é que essas novas laranjas estão fazendo aí? O que é que é isso aí? Bem, o PSL, o partido do Bolsonaro, que só pra lembrar, no passado apoiava o PT e todos os outros partidos, desses partidos fisiológicos, que apoiam quem quer que esteja no poder. Quer dizer, o PSL não é um partido, o tal do Partido Social Liberal, se tornou um partido de direita nessas eleições, mas nunca foi exatamente um partido de direita. É um partido de aluguel. E nessas eleições, justamente por ter muita gente envolvida nessa fisiologia, essas práticas políticas baixas, alguns deles criaram candidaturas laranjas. Pelo menos foi o que a Folha de São Paulo descobriu. Os links vão estar na descrição. Mas a investigação já está rolando, a polícia já está envolvida, o Bebiano provavelmente já está fora, quer dizer, vai ser demitido. Mas se eles acharam que demitir o Bebiano acaba com o escândalo, não acaba, porque tem muito mais gente envolvida. Basicamente é o seguinte, eles estavam se apropriando das verbas públicas para as campanhas. Todo mundo sabe que o Brasil ampliou o financiamento público de campanha, proibiu o financiamento de empresas, mas ainda permite o financiamento de pessoas físicas, não jurídicas, o que, ao meu modo de ver, mantém a possibilidade dos políticos serem subornados através do financiamento privado de campanhas. Eu sou favorável a um limite fortíssimo, algo do tipo, você não pode doar mais do que mil reais para uma campanha, para você impedir que os mais ricos influenciem o resultado dos pleitos e influenciem quem é eleito, quem não é eleito, porque se você tem 400, 500 milhões de reais, você pode influenciar. Mas, de qualquer forma, o PSL e alguns desses políticos, eles criaram candidaturas laranjas, falsas. Gente que não fez campanha. E quando foram investigar, perceberam que esse pessoal justificou o dinheiro, dizendo que teve impressão gigantesca, grandes impressões de santinhos em gráficas. Tipo, gastou dinheiro todo nisso daí. Primeiro que, nos tempos de hoje, você gastar todo esse dinheiro, milhares de reais em santinhos, parece irracional, parece burrice, mas mais do que isso. Foram investigar as tais das gráficas, e que teriam que estar funcionando praticamente em 24 horas por dia para poder funcionar, para poder ter essa quantidade de santinhos correspondente ao valor, e a gráfica não estava nem em funcionamento quando chegaram lá, e não há nenhum indício de que elas estivessem em funcionamento na época que era necessário para produzir essa quantidade absurda de santinhos. Então, tem muitas evidências, na verdade, que essas candidaturas, que receberam volumosos, com uma enorme quantidade de dinheiro, e tiveram votações pífias. Teve uma que teve votação, parece que foi de 200 pessoas. 200 pessoas, família e conhecidos. Para que ela precisava de meio milhão de reais? Você vê que tem alguma coisa errada aí? Tem muita coisa errada aí. E a investigação já está em curso, e o Bebiano deve cair, que é ministro da Secretaria Geral da União, do Bolsonaro. E teve toda aquela pataquada do Bebiano dizer que se reuniu com o Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro dizer que ele estava mentindo, e o Bolsonaro disse que ele estava mentindo. Olha, isso aí parece novela mexicana, é inacreditável. Eu estava falando aqui para a minha esposa que se a gente contasse isso para algum estrangeiro, e dissesse, não, esse aqui é o presidente, esse aqui é ministro, esse aqui é senador, esse aqui é vereador, e esse é o pessoal que está governando o Brasil. Eu acho que os estrangeiros não iam acreditar, não é possível. Não é possível que o Brasil está sendo governado por essas pessoas, mas é a realidade. A realidade é mais estranha, é mais bizonha, é mais cheia de goiabeira, de esquema de laranjas, do que você jamais poderia imaginar. Eu não vou destrinchar o esquema de corrupção, que é altamente complexo, aqui no vídeo, sugiro que vocês leiam as reportagens, já existem várias sobre isso, eu vou colocar algumas na descrição, e o que a gente tem que fazer é continuar acompanhando, continuar cobrando. E eu quero deixar claro algumas coisas, a gente não vai aqui no canal esquecer, a gente vai fazer um esforço de ficar lembrando, para ver qual é o resultado da investigação anterior, porque estão acontecendo tantas, que às vezes o pessoal foca na do Bebiana agora, e do ministro do turismo, e vai esquecer do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Não, 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 não. Tem que esquecer, não. Eu quero resultados para aquela investigação. Quero saber. Se tem gente culpada e tudo leva a crer que tem, tem que ser punidos. Não é justiça igual para todos? Assim deve ser. Mas aqui no Brasil parece que, aliás, os poderosos em geral sempre escaparam, não é? Quando aquela figurinha da Odebrecht foi presa, eu fiquei bastante surpreso, positivamente surpreso, porque disse assim, olha, o cara de uma grande empresa, preso, é um bom sinal. Mas, a gente sabe que o judiciário tem sido muito politizado e tal, mas é hora de investigar esse pessoal todo aí, essa quantidade absurda de eventos, né? Eu aqui no canal, eu não condeno as pessoas antes de processo jurídico, antes das evidências, eu tenho essa prudência. Agora, também relato para vocês algumas das evidências que estão aparecendo. Se depois se provar que não é verdade, vamos ver qual é a explicação, mas a probabilidade me parece baixa. Nesse momento, me parece baixa que eu consigo explicar todas essas candidaturas laranjas, que foram muitas, e foram em vários lugares diferentes do Brasil. E foi muito dinheiro. Então, se você fiquei aborrecido do Estado brasileiro estar financiando campanhas políticas, que é uma questão discutível e tal, eu sou favorável ao financiamento por pessoas físicas, com limites poderosos, para forçar os partidos a ter que vir atrás do nosso dinheiro, e só os partidos que conseguissem, que as massas dessem dinheiro, ganhariam legitimidade, o que, cortando a coisa dos milionários, o que acabaria com muitos partidos, dificultaria para muitos partidos que se baseiam em doações de grande volume de executivos, e a gente sabe que partidos são esses. Enfim, acho que a gente teria uma democracia mais vibrante. Mas, enquanto há o sistema de financiamento do Estado, ele não pode ser usado para a corrupção. É o cúmulo. É o cúmulo da corrupção. É usar o dinheiro público que seria para a campanha, para outros fins. Enfim, gente, agora nós temos um novo bordão, a nossa bandeira nunca será laranja. Ele não ficava dizendo que a bandeira nunca será vermelha? Pois é, pois é, pois ela também não será laranja. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. E vejam as reportagens na descrição, para saber mais detalhes. Um abraço, gente.